Neste sábado, 6 de agosto, a Divisão Encouraçada comemora 114 anos. Sob o comando do Brigadeiro Antônio de Sampaio, foi vitoriosa na Guerra da Tríplice Aliança, que uniu Brasil, Argentina e Uruguai contra a invasão do Paraguai. Nossa divisão honra seu passado, mantendo a tradição de ser o maior poder de combate da Força Terrestre. Com um efetivo de 15 mil militares, distribuídos em 44 unidades, possui 482 viaturas sobre lagartas e 2.181 viaturas sobre rodas. E já designou mais de 2 mil militares para a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. Essas são as tropas que representam toda essa história de lutas e conquistas. Homens e mulheres que se dedicam permanentemente, preservando os valores militares, cumprindo a missão constitucional de servir a pátria. Na manhã desta sexta-feira, a solenidade militar reuniu no pátio de formaturas do quartel-general da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, autoridades civis e militares. O comandante-general de divisão, Sérgio Luiz Tratz, relembrou dos grandes feitos com a leitura do histórico e destacou os desafios. Desde os primórdios da nossa divisão de exército, em particular os nossos veteranos, que forjaram essa divisão aqui com muito ator, e temos grandes desafios. Então o desafio para a nossa tropa é manter as tradições do nosso exército, manter as tradições da nossa divisão encoraçada, e estar sempre pronto para cumprir qualquer missão a qual nós sejamos chamados. Durante a cerimônia, os amigos da 3ª DE receberam seus diplomas, em reconhecimento aos relevantes apoios prestados à instituição. E a coroação sempre de um trabalho integrado, um trabalho integrado entre a Brigada Militar e o Exército do Exército pelas nossas comunidades. É muito satisfatório nós fazermos parte da história da região aqui, e sempre em parceria com o Exército. Nós temos desenvolvido uma série de projetos, parcerias institucionais, junto a diversos setores do Exército. Parcerias não só de ações de extensão, mas também parcerias que envolvem cooperação para que os interessados, por parte da família militar, enfim, estudem em nossos cursos de graduação e de pós-graduação. Para finalizar a formatura, uma homenagem aos nossos veteranos. E a tropa também desfilou em continência ao comandante, demonstrando toda a motivação e entusiasmo do combatente blindado. Legenda Adriana Zanotto O que é isso?